Bom dia, gente! Boa tarde, boa noite! Não sei que hora vocês estão assistindo a essa aula, mas hoje, então, a gente vai trabalhar um pouquinho com crase, tá? As aulas 14 e 15 da apostila 4A. Então, por favor, acompanhem lá o resuminho da apostila e depois façam os exercícios e eu estou aqui para tirar as dúvidas. Enquanto isso, então, eu vou dar uma relembrada sobre as regrinhas aí que estabelecem aí o uso ou não da crase, ok? Então, vamos lá! Para a gente dar uma descontraída inicial na aula aqui, então, o que é a crase? Ela é a junção de um A com outro A, tá? Então, esses As, eles podem ser de várias maneiras, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Letra A, aonde você vai? A praia? Vou ver a crase. Este é o caminho do campo, ao campo eu não vou. A crase me quer à meia-noite, em frente à orla, para um bife à parmegiana, à luz da lua. Às vezes, as crases são muito exigentes. Então, o que eu tenho aqui? O uso da crase, ele é extremamente complexo, em alguns casos, e gera aí muitas dúvidas. Lembrando do ano passado aí que vocês ficaram com bastante dúvidas em relação ao uso. Ai, professora, vai crase? Não vai crase? Porque eu gosto de dizer que o conceito crase, né? E o emprego da crase, ele tem mais exceções do que regras, né? E isso aí gera uma série de instabilidade aí quando vocês estão tentando colocar em prática, nos exercícios principalmente, né? O uso da crase. Então, vamos para um pouquinho de teoria, a crase, a fusão, né? A junção da preposição A, exigida pela regência do verbo, que é a nossa matéria anterior. Então, se um verbo pede a preposição A, eu já tenho que ficar de olho para o que vem na seguida, tá? Mais um artigo definido A, ou um pronome demonstrativo A, aquele, aquela, aquilo, tá? Ou o A, tá? Então, a crase, ela não é uma nova letra ou um acento, não. Ela é indicada pelo acento grave, tá? Mas isso aqui é a crase, ok? É a junção de um A preposição mais de um A, que pode ser o artigo ou que pode ser o A inicial do pronome demonstrativo, tá? Então, ficar de olho nisso. Essa fusão, para que a gente não ficasse falando A, 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 a gente coloca o acento grave, o acento, esse acentozinho aqui, tá? Para marcar aí, para dizer, olha, aqui tem a fusão de dois A's, por isso que tem esse acentinho para cá, ok? Então, a crase, ela pode ocorrer com o artigo definido feminino, ou seja, eu posso ter crase com a preposição A mais o artigo feminino, refiro-me A à prova de ontem, tá? Quem se refere, se refere a alguma coisa, preposição, prova substantivo feminino, leva artigo automaticamente, para que eu não fale A, A, eu uso um A craseado. Pronome demonstrativo, aqueles, aquelas, aquilo, aquilo, assistirei, quem assiste de ver, né? É um verbo transitivo indireto, pede a preposição A, mas aquela peça. Então, a junção da preposição, mais o A inicial do demonstrativo Aquela. Então, assistirei aquela peça, tá? E, com outro pronome, encamerei o livro A, as meninas, tá? Então, também, eu vou ficar aqui com o A, as. Lembrando que tem uma regrinha bem específica quanto ao plural, tá? Há uma regra prática, mas vocês sabem muito bem que essa regra, ela não pode ser aplicada 100% das vezes, mas, na maioria, ela funciona. Qual é essa regra prática? Para saber se há o encontro de A preposição, mais A artigo na regência, é só a gente trocar a palavra feminina por uma masculina, tá? Se eu tô com dúvida de que ela foi a feira ontem, tem crase, se esse A tem crase, eu vou mudar o feira por uma palavra masculina, que eu coloquei em mercado. Então, ele foi ao mercado. Nesse caso, quando o A transforma-se em ao, automaticamente, eu posso colocar uma crase. 90% das vezes, essa regra prática funciona, mas aí, com as exceções, precisamos ficar de olho, tá? Se antes da palavra masculina aparecer apenas A ou O, não se usa crase, tá? Por exemplo, os jogadores visitaram a cidade. Aí, professora, eu tô com dúvida se esse A tem crase. Os jogadores visitaram o museu. Mudei cidade por museu. Não ficou ao, ficou ou. O, então, sem crase. Então, se fica ao, com crase. Se fica O, sem crase. Ok? Então, vamos às regrinhas onde ocorre a crase, tá? Nas locuções adverbiais femininas. Eu nem preciso falar que se a crase é a junção de uma preposição mais um artigo feminino, né? Ou de um pronome demonstrativo que tenha o A inicial, automaticamente, eu não posso colocar essa crase antes de palavras masculinas. Certo? Eu tenho esse quê da questão. No entanto, há algumas exceções com as palavras em elipse que eu vou poder colocar crase e a gente já vai ver quando isso acontece. Então, primeira regra geral a gente já viu. Mas, bem específico e importante, ocorre crase sempre nas locuções adverbiais femininas. Ou seja, nas locuções que indicam tempo, lugar, que tem advérbio, eu tenho sempre crase. Por exemplo, o rapaz saiu à tarde e chegou à noite. Ou seja, locução adverbial de tempo, feminina, crase. Ele foi à feira, lugar, e depois à lavanderia, lugar. Então, vai crase. O governador viajou às pressas, tá? Locução adverbial. Ai, professora, eu tenho dúvida quanto encontrar a locução adverbial. Galera, saiu, chegou, ir, viajar, verbos intransitivos, verbos que não têm complemento com objeto direto ou indireto. Então, o que tem depois deles não vai ser objeto, vai ser locução adverbial, vai ser adjunto adverbial. E esses adjuntos, né, que são formados por locuções adverbiais, quando são femininos, sempre levam crase, ok? Aí, uma brincadeirinha aqui, para a gente dar uma descontraída. Se você me desse à tarde, eu alegremente a trocaria por uma crase. Aí, fica do entendimento de vocês. Nesse caso aqui, eu tenho apenas um substantivo. Se eu colocasse a crase, eu teria uma locução adverbial de tempo. E aí, o entendimento do meu poeminha ficaria totalmente outro. Sugiro que vocês deem um pause e tentem interpretar com e sem crase. No entanto, com as locuções adverbiais femininas de instrumento, eu posso pôr ou não crase. Nas de tempo e lugar, sim. Mas as de instrumento, nem sempre. Eu posso... É facultativo. O pai saiu sem fechar a porta à chave. O pai saiu sem fechar a porta à chave. Então, eu posso optar em pôr ou não crase nesses casos. Na dúvida, coloque. Nas locuções prepositivas, ou seja, duas prepositivas, duas prepositivas, por duas ou mais palavras. Por A mais feminina D. Meu amigo conseguiu ser aprovado à custa de muito esforço. Ele saiu à procura de ajuda. Então, também sempre vai levar crase, assim como nas conjuntivas. À medida que, à proporção que, sempre crase. Tá? É muito importante. Nas expressões, a moda de, a maneira de, a palavra principal, né? O jeito que foi feito, pode ficar oculto. Então, o A poderá ficar diante de palavra masculina. Tá? É aqui o problema da elipse. A elipse é quando a gente tem uma palavra escondida na frase, mas a gente entende pelo contexto. Por exemplo, usava cabelos à moda, à maneira, Luiz XV. Então, como é à moda, à moda está escondido, vai ter crase. Escrevia à Drummond. Escrevia à moda, Drummond. Então, tem a ver com o contexto em que esse anunciado está inserido. Se ele está inserido em um contexto de a moda, de a maneira, automaticamente eu posso crasear, porque eu tenho uma elipse aqui no meio. A palavra está escondida. Então, eu não estou craseando o Luiz XV. Eu estou craseando a moda, ok? A frase facultativa, ou seja, eu posso usar querendo ou não, antes de pronomes possessivos, tá? Femininos. É minha, sua. Então, eu posso usar ou não. Fica a meu critério. E antes de nome de mulher, também. Referir-me à Maria, à Ana. Eu posso usar ou não, tá? É facultativo. Antes da palavra até, tá? Perdão, depois da palavra até, também é facultativo, tá? Todos os alunos foram até a escola. Todos os alunos foram até a escola. É facultativo. Essa palavra até, isso aqui é muito interessante. Na dúvida, coloque. Então, essas que a gente viu agora, são as principais em relação a colocar a crase. Lembrando que essa videoaula é uma aula que você vai ter que pausar, revisar. Perdão. Porque aqui ficarão aí arquivadas para vocês todas as regras e exceções da crase. Então, por favor, assistam com muito carinho e atenção a essa aula. Não ocorre crase, como eu já havia falado. Antes de nomes masculinos, porque essas palavras não admitem artigo A. Eu não vou falar O calçada. Eu vou falar A calçada, mas eu não vou falar A calçado. Eu vou falar O calçado. Então, é óbvio que eu não posso ter crase antes de palavras masculinas, quando eu estou determinando essa palavra. Não se esqueçam aí da moda e a maneira, que eu não estou colocando crase antes do nome feminino. Estou colocando antes de a moda ou a maneira, que está implícito. É uma palavra elíptica ali no meio. Ele adorava andar a cavalo, ela prefere andar a pé. Cavalo e pé masculino não pode. E jamais, em hipótese alguma, colocar crase antes de verbo, ok? Verbo não admite artigo. Então, eu não posso colocar crase antes de verbo, ok? E antes de qualquer pronome que não admite artigo. O pronome possessivo e demonstrativo admite artigo em alguns casos. Os demais, por exemplo, os pessoais, os de tratamento, não admitem. Então, eu não posso colocar crase, tá? Todos se dirigiram a ela. Isso acontece muito de colocar essa crase antes do ela. Não. Pronome pessoal do caso reto não pede artigo. Então, não posso crasear a preposição. Dirige-me a vossa excelência. A mesma coisa acontece com os pronomes de tratamento. Aí, com os pronomes de tratamento, dona, senhora e senhorita, pelo fato deles admitirem o artigo, eles também admitem a crase. Então, eu posso colocar crase antes de dona, senhora e senhorita, tá? Disse a dona Maria, ok? Então, eu posso colocar sim a crase. Por exemplo, quando o A sem o S aparece antes de uma palavra no plural. Por exemplo, ele se dirigia a pessoas estranhas. Esse A, se estivesse no plural, poderia ser craseado. Mas, como ele está no singular, não pode. Então, A no singular, palavra no plural, nunca crase, tá? E palavras repetidas, dia a dia, gota a gota, nunca crase. Não há crase entre palavras repetidas. Assim como é bem importante observar as palavras casa, terra e distância. Quando são determinadas, ou seja, quando eu sei de quem é a casa, quando eu sei de quanto é a distância e quando eu sei de quem é a terra, aí sim eu posso colocar crase. Quando não estão determinadas, quando não sei de quem é, quando não sei quanto é, sem crase, ok? Então, por isso que ensino a distância é sem crase, tá? Fique a distância de 10 metros, distância está aqui determinada. Então, tem crase. Cuidar bastante, tá? Voltei à casa. Se não tivesse de meus pais, seria sem crase. Fique a distância. Se tivesse 10 metros, sem crase. Fomos à terra de meus avós, aí a terra, terra, né? Aí tem crase, ok? E antes de pronomes demonstrativos, que sempre admitem o A, como eu já falei, aquela, aquele, aquilo. Quando tem o A do aquela, do aquele, do aquilo, mais a preposição, eu vou automaticamente crasear o aquela, o aquele e o aquilo. Antes de nomes de lugar, de cidade, né? É bem interessante. Eles pretendem ir a Paris. Fui à Curitiba visitar meus avós. Aqui, entra aquela regrinha, né? Fui A, volto da. Fui A, volto de. Fui A, volto da. Crase haverá. Fui A, volto de. Crase para quê? No entanto, se eu tenho uma cidade especificada, aí sim eu posso crasear. Por exemplo, eu fui A, Curitiba, eu volto de Curitiba. Então, sem crase. No entanto, nesse tipo de construção, fui A, cidade de Curitiba, de Dalton Trevisan. Então, eu voltei da Curitiba de Dalton Trevisan. Da cidade. Está implícito aqui. É a cidade de alguém. Então, eu posso e devo crasear, tá? Então, também, quando eu tenho um adjetivo, né? Uma qualificação da cidade e eu consigo transformar em DA, eu também posso crasear. Por exemplo, quando o nome da cidade apresenta um especificativo, ele passa a admitir o artigo. E, nesse caso, pode ocorrer a crase. Desde que o termo regente exija essa preposição. Por exemplo, eles pretendem ir a Paris. Se fosse sem o fascinante, seria sem crase. Porque eles pretendem ir a Paris, eles voltam de Paris. No entanto, eles pretendem voltar da fascinante Paris, tá? Então, a fascinante. Então, exige o artigo. Automaticamente, eu posso colocar o DA. Então, eu posso crasear. E aqui, a dica prática para vocês. Vou A, volto D, crase para Q. Vou A e volto D, crase haverá. Vou A Brasília, volto D, Brasília. Sem crase. Vou A África, volto D, África com crase. Muito bem. Pode ocorrer a crase entre a preposição A e os pronomes relativos A qual e as quais. Aí tem a ver com aquela questão da regência que a gente conversou na aula anterior. Então, como a gente tinha visto na aula passada, essa questão da regência. Por exemplo, nos pronomes relativos A qual e as quais, né? Porque tem a ver com a regência do verbo. Pede a preposição A. Automaticamente, eu posso colocar aí a crase. Devo, né? Na indicação de horas, muito importante, tá? A regra prática. Substitua a hora por meio-dia. Se der ao meio-dia, a crase. Se não, esquece a crase. Por exemplo, a transmissão começa às 6h30. A transmissão começa ao meio-dia. Então, se eu consigo trocar a hora por meio-dia e ficar ao, coloco crase, tá? Mas, o erro foi identificado pela reportagem após as 19h de ontem. O erro foi identificado pela reportagem após o meio-dia de ontem. Então, quando eu tenho algum tipo de preposição, às vezes eu não vou poder colocar a crase. Então, sempre faço o exercício de trocar a hora por meio-dia. Se ficar ao, coloca crase. Se ficar o, sem crase, ok? Regrinha prática, tá? Mas, em 5 casos, porém, não há crase nesse A, que acompanha horas. Então, quando, antes dele, há as preposições. Até, após, desde, entre e para. Esse até aqui das horas não é igual àquele até que a gente viu anteriormente que a crase é facultativa. Aqui, quando o até de horas é sem crase. Então, os ingressos eram vendidos até as 18h, sem crase. Após as 7h30, sem crase. Desde a zero hora, sem crase. Entre tal hora e tal hora, sem crase. Para as, sem crase. Então, quando eu tiver essas preposições, eu não posso colocar crase. Marcam isso muito importante para a vida, ok? Então, aqui, só para a gente dar uma finalizada na aula, os 10 mandamentos da crase, que a gente já havia conversado o ano passado, né? Diante de pronome, crase passa fome, a não ser os pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo. E os pronomes possessivos, minha, sua, femininos, que podem levar crase, né? Diante de masculino, não há crase, exceto quando tiver em elipse, né? Ou a moda, a maneira, ou qualquer outra palavra feminina que esteja em elipse, aí eu posso colocar crase. Ação, ou seja, não há crase antes de verbo. Entre palavras repetidas, jamais. Há mais aquele crase. Vou a, volto da. Vou a, volto de. A regrinha prática, tá? Quando for hora, praticamente todas as vezes vai crase. A não ser quando tem as preposições até, após, entre, para, tá? Ah, e sendo a moda de, a maneira de, sempre vai crase. A palavra determinada, lembrem lá, distância, terra e casa, quando tiver determinação, vai ter crase. Quando não tiver, sem crase, tá? E a adverbial, né, locução adverbial feminina, né, sempre crase, ok? Então, aqui eu coloquei um resuminho para vocês. Vocês podem ficar de olho aí nesse resuminho, bem bacana, tá? Até vou tirar aqui, para que vocês fiquem olhando, né, e consigam travar o vídeo para analisar. É um resuminho de quando ela é obrigatória, de quando ela é facultativa e de quando ela é proibida, tá? Só um resuminho de tudo que a gente viu até agora. Partindo disso, então, eu coloquei várias imagens aqui, propagandas, publicidades, em que há um erro no uso da crase, tá? Por exemplo, o dinheiro não usado para pintura deste muro será revertido a entidades assistenciais. A, no singular, palavra no plural, sem crase. Número masculino, sem crase, tá? Discurso, palavra masculina, sem crase. A partir, esse é ótimo, nunca, 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 crase, tá? Ciclista à direita, tá? Por favor, observem, à direita, à esquerda, locução adverbial de lugar, então tem crase. Ciclista à 200 metros, ó, tá certinho, ok? Então, ó, palavra no plural, é, há no singular, sem crase, né? Há entrada, é só, é só artigo, não tem preposição. Então, dêem uma olhada aqui, tentem encontrar que tem algumas coisas certas, algumas coisas erradas, tentem verificar aí, de acordo com a, com o conhecimento que vocês, é, adquiriram aí, se há, é, ou não, crase, tá? Bem-vindo à cidade das flores. Eu volto de cidade das flores ou da cidade das flores, né? Combata, quem combate, combate a alguma coisa ou combate a alguma coisa? Será que vai crase, né? Ó, mulher baleada, dá à luz. E aí, será que dá à luz, tá correto? Hum, à vista, olha esse acento, há prazo, jamais, à vista sim, há prazo nunca, tá? Ah, coma à vontade, será que tá certo? Hum, e aí, aquele probleminha da luz, né? Então, qual que é a origem de dar à luz? É quando o neném é dado para a luz. Então, dar à luz tem crase nesse sentido, de quando é, de nascer, né? Mas nesse caso, porque o verbo dar, ele é, pode ser bitransitivo, né? Dar alguma coisa a alguém, né? Mas dar à luz significa ter dado o neném para a luz, então para a crase, ok? Então, prestem bastante atenção aí nessas imagens, nessas capas e tentem verificar aí o que tá certo, o que tá errado e qualquer dúvida eu estou aí para sanar, ok? Galera, espero que a aula seja produtiva, que vocês consigam fazer os exercícios e qualquer coisa ao longo da manhã e ao longo do dia, claro, sem problemas, podem me procurar para sanar aí as possíveis dúvidas que possam aparecer, beleza? Gente, bom dia, que vocês tenham um lindo dia e é isso, um abraço, tô com saudades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho